Mas olha só, parece que é um Chintugossauro não completamente adulto. Eu acho que a gente pode fazer uma brincadeirinha com ele aqui. Vamos chegar atrás e dar uma mordida. Ô, mas já tá ligado. Não, acho que é adultão mesmo. Eu acho que é completo adulto. O que você quer, moço? Tô aqui em volta dele já, dá uma mordida. Eita! Quase que ele me pegou. Ha! Ela, na verdade, é uma fêmea. Vamos dar uma ameaça. Vamos esperar ameaçar. Agora, 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 agora. Toma! Ah, acertei. O que? Como? Como que me acertou? O que? Tem um Orodromeus aqui em volta que eu escutei? Eu tô com fome, meu amigo Chint. Ó. Aí, ó. Opa! Mandou um grunhido pra mim. Tá, beleza. Vamos deixar quieto, coitada. A gente é muito forte pra ela, coitada. Tadinha, né? Esse é o bom da morte. Eita! Nossa! Olha só! Tem uma carcaça aqui de um Tiranossauro Rex. Chegar pertinho. Acho que eu vou devorar. Aproveitar aqui que ela tá, pelo que parece, abandonada. Vou dar uma mordida. Hihi! Caraca, o Tiranossauro Rex é gigante. Vamos comer. Eu escutei agora há pouco um carnívoro. Ó lá do outro lado, outro Tiranossauro Rex. Tá, tem um Rexão lá. Mas aí já tem uma carcaça. Não precisamos caçá-lo. Como se fosse possível, mas... Toma aí. Cara, tô muito ferido. Essa cabeçada do Chint aí foi tenso. Mas tô bem, tô bem. Ali tem um Alossauro. Vou deitar aqui agora. Recuperar um pouquinho. Ficar olhando em volta. Eu escutei também, além de Alossauros. Que eu acho que era ele que tava gritando. Eu escutei o Alberto gritando também. Eu tô achando muito perigoso. Eu escutei atrás dessa pedra um giganotossauro. Ele tá atrás dessa pedrona mesmo. E é um giganotossauro adulto. Vou chegar aqui perto da minha carcaça. Qualquer coisa, eu saio correndo. Ou a gente pode dar a volta ali pra observar e voltar. Ele tá aqui atrás. Onde o Chint grandão tava vindo, né? Aquele Chint fêmea que a gente lutou. Eu acho que tá junto com o Giga. E agora tá um silêncio ali. Ué? Ó, o Chint apareceu. Beleza. Tô com uma carcaçinha aqui. Fica tranquilo, Chint. E o Giguinha que tá aí. Ó, tem alguma coisa que traz a gente lá. Mas não é o Giga. E eu tenho quase certeza que o Chint me deu a cabeçada no ar. Eu não vi direito, mas eu acho que ele mandou essa mensagem pra mim. Só pra relembrar, né? Quem é que me acertou. Eu vou te arrebentar. Dente por dente. Ó, vai passar aqui. Vou dar amizade agora. A gente é parceiro, é brother. Ih, nem me respondeu. Tá brava? Isso, vai indo. Tá bravinho que eu sei, né? Olhou pra mim agora. Beleza. Então, vou dar uma olhada aqui pra ver se o Giga ainda tá aqui atrás. Eu vi que tava vindo alguma coisa. Mas eu não sei o que que era. Carnotauro. Olhou. E aí, Carno. Tô contigo, brother. Tá vindo aqui. E a carcaça sumiu. Caraca, velho. Tinha uma carcaça aqui, eu juro. Não sei o que aconteceu com ela. Não fui eu que devorei toda. Tá, e cadê o Giga que tava aqui? Eu escutei o Giga. Só se veio daquela floresta. E aí eu achei que era aqui perto. Caraca, tava muito alto. Ah, o Giga pode ter voltado ele pra floresta também, né? De onde ele veio, possivelmente. Eu não sei. Enfim, vambora. Vem, Carnotauro Black. Vamos seguir adiante aqui, ó. E cuidado com aquele Shunt, porque ele tem meio que uns poder telecinético. Ele poderia destruir a Terra num piscar de olhos. Eu tive a impressão que ele mordeu o ar nas minhas costas, mas ok. Vamos correr agora. Passar correndo atrás do Shunt aqui, ó. Calma, Shunt. Só tamo cruzando. Ó, ouviram o Giga? Falei? Escutaram o Giga agora? Não. Falei que tinha um Giga? Só que o cara entrou lá pro meio da floresta. É, então a minha teoria de que ele tenha voltado foi verdade. De fato. Que inteligência! Que talento! Muito bem. Venha. Nade comigo. Estamos quase chegando. Já deitamos ali, descansamos e podemos seguir viagem. Ih, rapaz, o Giganotossauro tá vindo agora, loucaço. E tem ali um Albertossauro, tá fugindo do Giga. Completamente assustado, menino. Isso aí, corre. E o Giga tá vindo em direção a ele. E tá vindo pra cá, na verdade. Agora eu não tô mais lá, Giga. Toma essa. Tu voltou pra me pegar que eu sei, né? Vamos se levantar já. Mandar ameaça aqui. Vamos ver. Tá, o Giga tá lá do outro lado, mas o Alberto tá chegando perto. Não sei se a gente precisa lutar. Acho que não precisa não, né? Vambora. Vambora. Vamos sair daqui. Antes que aquele Giga apareça. Do nosso lado, no caso. Oh! E tem um shunt ali em cima. Não é o mesmo shunt. É um shunt macho. Tá machucado? Não, não tá machucado, não. Ó, mandei amizade. Ó, mandou amizade também? Beleza. Aí, vamos continuar correndo. Eu, hein? Eu acho que aquele shunt macho tá indo se encontrar com a fêmea. Provavelmente. E a gente tá indo se encontrar com o laguinho. Porque daqui a pouco eu vou precisar tomar água. E ó, outro gigantossauro gritou. Aqui pro lado. E eu acho que eu vi ele. Ah, lá tá ele, ó. Cruzou no meio da floresta. E aqui tem umas carcaças. Então eu vou dar uma olhada. Chega aí, cara do taurão. Eu vi umas carcaças aqui. Vambora. Aqui, ó. Deixa eu ver do que que é. É de sucumimo. E Alberto ossauro. Foi uma batalha frenética aqui. Vamos comer. Isso aí, fica olhando em volta. Me dá uma cobertura. Enquanto eu me alimento. Me dê cobertura. Pode comer aí. Vamos ver. Tem um alossauro ali. Ok. Aqui atrás tem só o giga que tá gritando. Tá, vamos seguir viagem. Vambora. Caraca, acabei de chegar aqui do Jurassic Park. Bem-vindos ao Jurassic Park. Porque tá cheio de dinossauros. Tem o Nindespino aqui na minha frente agora. Tem o grupinho de Alberto ali também. Tem um bando de dinossauros herbívoros do outro lado. Além também de alguns gigantossauros. Que pelo que parece tem um filhotinho ali junto. Tá meio escuro aqui. Tô até pensando em ligar Night Vision. Eu não sei se tá anoitecendo. Tem que ficar ligado agora. Ó o giga atrás. Ó, tem um utinho aqui, ó. Eu acho que eu vou caçar aquele Uta. Vou caçar. Foi. Peguei. Ah, pega ele. Pega ele. Eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar. Aí, ó. Aí, ó. Toma. Peguei. Ah, quase peguei. Ó o giga atrás de mim aqui. Ó, me ameaçando. Qual é que é, giga? Nossa, quase que ele me pegou. Ó o Uta agora, ó o Uta. Ó o Uta, ó o Uta. Ó o Uta. Ó o Uta. Ó o Uta. Toma, peguei, peguei. Peguei. Ah. Peguei. Acertei. Não, errei, velho. Errei. Ó, tá vindo aqui. Mordi. Mordi. Beleza. E o cara me acertou. Vamos pegar ele ali, ó. Corre atrás dele. Foi pro meio do mato. Aqui, 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 aqui. Ah, ele não me viu. Vou ter que ligar Night Vision, galera. Liguei. Até mais fácil aqui, ó. Agora eu consigo ver ali melhor. Aí, ó. Acertei. Não pegou? Caraca, como é que não pegou? Ali, ó. Tá correndo pra lá. Boa, Carno. Pegou. Aê. Muito bom. Muito bom. Aqui trabalha em equipe. Perfeito. Conseguimos aqui. Opa, já tô tomando interferência aqui das construções humanas. Que estão bem do nosso lado. Vamos nos alimentar agora da carcaça. Vai ser o mais que a sempre o nosso amigo mesmo, que ele nem se alimentou daquelas carcaças que a gente havia passado, né? E dado uma mordida. Ele nem comeu. Então, acredito que ele realmente estava com fome, por causa da viagem que a gente fez. Mas eu também aqui vou aproveitar e comer, então. E eu acho que já vai acabar a carcaça. Tá, vamos comer bem aqui. Perfeito. Deitar aqui agora do lado. E já era. Vou ficar descansando aqui e recuperando o nosso sangramento. E ele vai ficar aqui observando. Ah, deitou também. Beleza, Lu. Agora que eu tô vendo aqui, ó. O Uta Raptor tá sentado do nosso lado também. Mexendo a cabeça. É, isso aí, caro notório. Tu também notou, né? Aqui, ó. Pior que ele tá sentado mesmo. Olha o Uta aqui, ó. Tá sentadão aqui, velho. Eu ainda tô com o sangramento, até porque eu acho que eu tomei algumas mordidas dos... Ó, já passou. Só foi eu falar. Vamos girar aqui, dar mais algumas mordidas na carcaça. Só pra se alimentar, né? Pra ficar... O que é isso? Eu acho que é velo. Tem um velo aqui ameaçando a gente, na moral. Você está me desafiando, é? Tem que tomar cuidado, né? Mas, bom, pessoal. Aí vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Grande abraço aos vocês. Vamos ficar alertas aqui, até porque do lado tem um grande grupo de dinossauros. Então, a gente vai ter que ficar muito atento. Eles podem vir pra cá, mas acredito que não, que agora de noite, né? Só os dilofossauros podem incomodar a gente. E pelo que eu vi, não tinha nenhum. Mas, bom, então é isso. Valeu. Até mais e tchau. Fui. 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 Fui.